A Delegacia de Furtos e Roubos aqui da cidade de Mossoró conseguiu elucidar em menos de 48 horas um crime de roubo aqui na cidade na modalidade Arrastão. O Arrastão aconteceu no dia 14 deste mês, ali no bairro Aeroporto 2. Os suspeitos que chegaram em um carro, segundo informações num celta branco, conseguiram invadir uma residência e levar dessa casa ali quatro aparelhos telefônicos iPhones. Bastante caros, realmente. E, além disso, também uma caixa de som, também com valor alto no mercado. A polícia civil só conseguiu chegar a um dos suspeitos por esse crime de roubo na modalidade Arrastão. Por quê? Porque populares que estavam ali nas proximidades anotaram a placa do veículo que os suspeitos estavam usando. No dia 16, ou seja, dois dias após o Arrastão, os policiais civis conseguiram chegar até a residência de um suspeito ali no bairro Alto da Conceição. Na casa do mesmo foi encontrado um revólver municiado de calibre 32 e, além disso, também uma munição de calibre 12, de escopeta calibre 12. Naquele momento, o suspeito tinha fugido da presença dos policiais civis, mas, posteriormente, ele se apresentou na delegacia de furtos e roubos ali no bairro Abolição 4. Segundo as informações, foi realizada a oitiva. Como o homem conseguiu livrar o flagrante, todo procedimento vai ser realizado por portaria, ou seja, posteriormente, o Poder Judiciário pode solicitar a prisão preventiva desse homem. Os quatro aparelhos telefônicos foram, então, recuperados, apreendidos, apresentados ali na Defur e, depois, foram devolvidos à família, que realmente passou por momentos de terror no dia em que tiveram os objetos, então, subtraídos pelos suspeitos. Segundo informações da polícia civil, o homem que se apresentou ali na Defur, após a delegacia de furtos e roubos conseguir descobrir a sua localização ali no alto da Conceição, ele informou ao delegado que conseguiu emprestar o veículo do crime, na verdade, com o pai de um amigo. E ele aproveitou aquele veículo para efetuar o assalto, o arrastão ali naquela residência no bairro Aeroporto 2. Agora, a polícia civil que conseguiu concluir mais um inquérito policial, mais a elucidação de um crime de roubo na modalidade arrastão, verificando, inclusive, esse suspeito envolvido nesse crime ali no bairro Alto da Conceição, aguarda a decisão do Poder Judiciário, visto que o homem pode responder pelo crime através de portaria.